Todo mundo sabe cantar, hein? Todo mundo sabe cantar e todo mundo sabe dançar! Agarra do seu pai, não! Agarra do seu pai, não! Agarra do seu pai, não! E esse apertamento, meu Deus, meu Deus, meu Deus E esse apertamento, meu Deus, meu Deus E o amor de Deus E o que chamou da casa dela, vai dar Não me derramou pra ela, vai Tão esperando da janela, vai Você se vai chegar Fala do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou segurar.